Neste sábado, à meia-noite, chega ao fim o horário de verão. A medida adotada pelo governo federal visa diminuir o consumo de energia nos horários de pico. Dias mais longos, noites preguiçosas, que demoram para aparecer. Efeitos do horário de verão que se despede na madrugada deste domingo, depois de nos acompanhar durante quase quatro meses. A mudança no relógio acontece todo ano, mas ainda tem gente que tem bronca dela. O que a senhora acha do horário de verão? Horrível. Eu não gosto. Para mim, pode ir embora que já deu já. A Elaine prefere não arrumar confusão com nenhum dos dois horários e procura aproveitar o melhor que cada um oferece. Bom porque a gente pode aproveitar mais o final da tarde, né? Mas para levantar de manhã, ele acaba judiando, né? O seu José gostava dos dias claros até mais tarde para caminhar. Mas agora vai ter que mudar o horário da atividade física. Mas problemático, né? Porque agora escurece mais cedo, a gente está muito fácil entrar andando de noite na rua, não, né? E aí a caminhada, como é que faz? Faz de manhã. À meia-noite deste domingo, os moradores das regiões sul, sudeste e centro-oeste precisam atrasar os seus relógios em uma hora. E olha que tem gente contando as horas para esse atraso nos ponteiros acontecer e o horário antigo voltar. Alguns esperam, numa boa, a chegada do horário antigo. Outros querem deixar tudo arrumado para recepcioná-lo bem. Primeiramente, a gente vai dormir uma hora a mais. E segundo, que a gente vai poder descansar. E eu gosto mais desse horário que nós vamos começar amanhã. Amanhã, tentar pegar uma piscina, coisa para despedir desse calor aí. Tentar, pelo menos, do horário, né? Com o calor, você vai ficar mais um tempo aí. O horário de verão acaba, mas segundo o CPTEC-IMP, o calorão continua. Pelo menos até o final de março, né? Quando aí, então, as temperaturas começam a entrar numa faixa mais baixa, né? E aí começa, teoricamente, a ter uma diminuição das temperaturas. O horário de verão vai embora. Mas, segundo o governo, deixa a economia de 450 milhões de reais no consumo de energia, com redução de 4,1%. O horário de verão vai embora. 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 Tchau.